Tempo que o dia não me sabe o que A mim tá Tempo a passar e vou aproveitar Abortar lá Tempo que o dia não me sabe o que Eia Tempo que o dia não me sabe o que A mim tá Tempo a passar e vou aproveitar Abortar lá Tempo que o dia não me sabe o que Tempo que o dia não me sabe o que Tempo que o dia não me sabe o que Tempo que o dia não me sabe o que Tempo que o dia não me sabe o que Tempo que o dia não me sabe o que Tempo que o dia não me sabe o que Eu vou notar que o meu telefone, vou notar da minha atenção Mas eu vou te mostrar pra mim bom, baby E não por viva o seu amor Quando tempo por dia eu não me sabo que A mitad tempo eu vou passar e vou aprovechar Vamos pôrtala Tempo por dia eu não me sabo que A mitad tempo eu vou passar e vou aprovechar Amor dala Te amo com te arromizamos que Amida Te amo a passar e vou aprovechar Amor dala 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos realizar com vida sincero